O time deles bom. A final tem se para, né? É. A torcida lotou o estádio, a pressão, e a gente não podia tomar o outro gol, né? Como é que foi essa Libertadores? Foi muito boa, né? A gente não começou bem, começamos mal, perdemos dois jogos. Um contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, depois um contra o Chivas, no México. Porque é raro de acontecer, um time campeão. É, mas assim, a qualidade dos times, todos os times bons. E depois o nosso time engrenou, o nosso time veio para o Rio, e aí começou a campanha, e aí em casa nós ganhamos todos os jogos praticamente. É, foi uma campanha brilhante. Aquele jogo contra o River, que é cantado pela música do Vasco até hoje, como é que foi? O que você lembra, assim, de histórias bacanas desse jogo? Ah, o que eu lembro é que o negócio estava feio, né? O negócio estava difícil, muito difícil. O time deles bom. A final tem se para, né? É. A torcida lotou o estádio, a pressão, e a gente não podia tomar o outro gol, né? Tomamos o primeiro, agora deu, né? Vamos fechar aqui, vamos segurar até onde a gente conseguir. E aí as coisas foram acontecendo, a gente teve um primeiro tempo bom, nós poderíamos até ter feito um gol, né? A gente poderia ter... Tivemos chances, né? Mas no segundo tempo a gente não conseguia mais chegar. Estava complicado o negócio. E os caras vindo, vindo, vindo. E aí o Lopes substituiu, né? Trouxe o... Botou o Juninho e o Wagner, né? Que tinha chegado também nesse ano. O Juninho tinha feito uma cirurgia no pubis, não vinha jogando. E aí o Juninho entrou, o Wagner sofreu a falta, e o Juninho bateu e fez o gol. Gol de empate. Ali foi o... A salvação, né? Exatamente. Ali foi onde tudo aconteceu. Tudo começou. E a música foi cantada. Até hoje é cantada. A música lembra até hoje. Pois é. Mas assim, para você... Porque como eu acompanhei de perto os títulos do Flamengo agora, as duas libertadoras e tal, eu sempre pergunto assim, como é que foi o momento, o grande momento, né? Porque, por exemplo, o Flamengo ganhou a final da Libertadores contra o River no final, né? Então assim, foi o gol no final. Então assim, é o ápice do êxtase, né? Você, pô, comemorando o gol e já sendo campeão. Sendo campeão. Para vocês dentro de campo ainda tinha jogo, né, cara? Sim, tinha jogo. Como é que vocês... Como é que foi esse momento? Saiu o gol, vocês comemoraram, imagino muito, que vibraram, comemoraram muito, mas como é que foi você depois voltar, né? Puta, vamos voltar para o jogo. O jogo não acabou ainda e tal. Enfim, tem alguma coisa que você lembra dentro de campo que tenha acontecido para que vocês... Enfim. O que a gente, assim, lembra é que, pô, a gente... Aquele gol, ele dava para a gente a possibilidade de passar para a final, né? Então a gente conversamos ali rapidamente entre nós de segurar esse empate para poder chegar à final. E é o tipo da coisa que precisa ser falada, né? Porque a gente sabe, mas é bom você lembrar sempre, né? Que se você tem uma defesa ali, você tem que ficar firme até o final. Então a gente conversou, seguramos ali os laterais, não sai mais, né? O Felipe não sai mais, o outro também não sai mais, o Valber. Todo mundo procurando defender, porque é assim que se faz, né? Não tem jeito. Quando você faz o gol e você tem o resultado, aquele resultado dava para nós a final. Então você tem que segurar o resultado. Quanto tempo foi que tinha de jogo? Eu acho que tinha mais uns 10 minutos, pelo menos. 10 ou 15 minutos. Entendeu aí, Tite? Ali vocês, quando vocês ganharam o jogo, vocês sabiam que seriam campeões? Claro, eu sei dessa história do respeito e tudo mais, mas é o Barcelona de Guayaquil, né? Vocês tinham acabado de passar pelo River, que é uma das maiores equipes sul-americanas do mundo, na real. Tinha sido campeã um ano antes. Tinha sido campeã, exatamente. Tinha um grande time também. E do jeito que foi e tal, vocês... Você não precisa mais dizer, não, respeitando, não sei o quê, porque não é falta de respeito você achar que você vai ganhar um campeonato, enfim, por conta da confiança que vocês têm em vocês. e também porque o outro time era um pouco inferior, né? Por mais que o segundo jogo tenha sido lá, afinal. Mas mesmo assim, é uma coisa perigosa, né? Você achar que já é campeão é perigoso. Sim, não, sem dúvida. Só você pensar nisso, porque você já passa a ter um relaxamento. Então, não é que a gente ficou assim, né? A gente sabia que a gente estava próximo de conquistar. Dependia da gente. Agora, a gente sabe que muitas vezes... A gente está vendo o Marrocos aí, né? Olha a tua camisa aí. Marrocos. Quem diria que o Marrocos poderia chegar até aí? Quem? Ninguém. Não, aí. Olha só. Tem aqui o QR Code para vocês apontarem. Rio de Janeiro, Niterói, enfim, tudo por aqui, Barra, todas as regiões aqui do Rio de Janeiro, Niterói também, e utiliza o cupom BARBA10 para 10% de desconto nessa pizzaria fantástica. Temos aqui embaixo também alguns produtos, né? Para vocês, enfim, quem quiser comprar aí, aproveitar ainda as promoções Black Friday. Passou o Black Friday? Passou, a gente sabe que passou. Mas ainda tem muita promoção. Então, clica aqui, tem Playstation, tem Xbox, tem computador, tem celular, enfim, tem de tudo aqui embaixo. Não falei que você ia gostar desse corte? Então, deixa o like. Se você não gostou também, pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou, compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no BarbaCast. Também tem o corte do Barba e o BarbaCast aqui para vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas e isso acaba nos prejudicando para trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então, dá essa força, se inscreve aqui e no BarbaCast, beleza? É nós, estamos juntos e até a próxima.